Quem se deu bem foi o Flamengo, contra a equipe do Grêmio, no jogão pela Copa do Brasil. Temos as imagens aí, o Grêmio acabou sendo derrotado, primeiro gol do Gabigol, tá aí na tela pra você, acompanhando. A equipe do Grêmio teve algumas oportunidades, mas a situação se complicou depois da expulsão do Kahneman, do zagueiro da equipe Tricolor Gaúcho. E aí, teve mais esse gol também, mais um da equipe do Flamengo, abrindo uma ampla vantagem para o jogo de volta. O Flamengo agora pode até perder pra um gol de diferença, que avança pra final da Copa do Brasil. E na outra partida, o Corinthians venceu o São Paulo por 2x1. É claro que em futebol não se pode garantir nada, tudo é uma caixinha de surpresas, mas o Flamengo abriu uma boa vantagem, o Corinthians tem a vantagem. E vamos acompanhar o que vai acontecer nas demais partidas, né? Aquelas que realmente definem quem serão os finalistas da Copa do Brasil.